Aparecida altar mariano da fé, com os primeiros raios do sol deste domingo, nós queremos que nossa fé ilumine a todos aqueles e aquelas que estão à nossa volta. Nossa saudação fraterna, mais uma vez, a você que está aqui na Basílica Nacional, com sua Maria, com sua família, com seu grupo, juntos nós queremos celebrar. Também nossa saudação àqueles e aquelas que nos acompanham através do Aparecida ao vivo, para todo o Brasil e mundo afora, juntos celebramos, sempre muito bem-vindos, você de casa forma, assembleia, orante conosco. Queremos rezar, apresentar a Deus as nossas preces, nossos pedidos que foram deixados aqui na casa de Nossa Senhora no dia de ontem, rezando e apresentando todas essas preces, intenções, motivações, bem como todas aquelas que você traz no seu coração e também você que nos acompanha, apresenta neste momento nos comentários. Nós rezamos hoje pelo aniversário natalício do padre Antônio Carlos de Oliveira Souza, missionário redentorista, acolhemos as diversas romarias aqui na casa de Nossa Senhora, rezamos pelos fiéis falecidos, recordando hoje José Nunes Leite, sétimo dia de falecimento, e Geralda Beltrão Nunes. Rezamos também pelo falecimento, pelo descanso eterno, do missionário redentorista, padre Vitor Hugo Lapenta. Apresentamos ao Senhor Deus da vida, todas as nossas preces, todas as nossas intenções. Celebramos hoje o primeiro domingo da quaresma. A leitura do Gênesis nos recorda o dilúvio, enquanto a carta de Pedro nos recorda o emergir das águas do batismo. Entre um e outro, existirá sempre a graça de Deus, de um Deus que vai ao deserto, para mostrar que é preciso aprofundar-se no nosso interior. É lá no deserto do seu coração, onde só você e Deus sabe o que se passa, é que se inicia a conversão. Fiquemos todos em pé e semos nossa celebração cantando. Número 8 Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, Oh, dá-nos luz e vosso perdão. Reacendei em nós a chama batismal, Oh, dá-nos luz e vosso perdão. Reacendei em nós a chama batismal, reacendei em nós a chama batismal, reacendei em nós a chama batismal, Oh, dá-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, oh meu Deus misericórdia, nem mincidão de vosso amor, purificai-me, do meu pecado todo inteiro, vim lavar-me e apogai completamente a minha culpa juntos Senhor vem de compaixão o vosso povo que acolhe a conversão reacendei nossa chama batismal obra-nos luz igual sobre a pão reacendei nossa chama batismal obra-nos luz e vosso perdão preside a nossa celebração o missionário redentorista padre paulo carinhosamente chamado por nós padre paulinho trabalha aqui na pastoral do santuário nacional com ele os ritos iniciais em nome do pai e do filho e do espírito santo amém a graça e a paz daquele que é que era e que vem estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo irmãos e irmãs no primeiro domingo da quaresma a liturgia nos revela um Deus amoroso um Deus misericordioso que nos convida sempre a conversão queremos abraçar este caminho na certeza de que em Jesus temos a vida plena no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do pai confessemos os nossos pecados confesso a Deus todo poderoso e a vós irmãos e irmãs que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras atos e omissões por minha culpa minha culpa minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus todo poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém Senhor Senhor tem de piedade de nós todos Senhor 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 tem dignidade de nós Cristo 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 tem de piedade de nós Cristo 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 tem de piedade de nós Senhor 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 tem de piedade de nós todos Senhor 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 tem de piedade de nós Senhor tem Oremos Deus todo poderoso através dos exercícios anuais do sacramento da quaresma concedem-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho que é Deus e convosco vive reino na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém liturgia da palavra a palavra nos destina ao mundo novo querido por Deus e nos faz compreendê-lo e assim fazer parte do seu reino ouçamos leitura leitura do livro do Gênesis disse Deus a Noé e a seus filhos eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência com todos os seres vivos que estão convosco aves aves animais domésticos e selvagens enfim com todos os animais da terra que saíram convosco da arca estabeleço convosco a minha aliança nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e não haverá mais dilúvio para devastar a terra e Deus disse este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra quando eu reunir as nuvens sobre a terra aparecerá meu arco nas nuvens então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura Palavra do Senhor Graças a Deus Todos juntos Verdade e amor São os caminhos do Senhor Todos juntos Verdade e amor São os caminhos do Senhor Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Todos juntos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Verdade e amor São os caminhos do Senhor Recordai, ó Senhor Recordai, Senhor meu Deus Vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondades sem limites, ó Senhor Verdade e amor São os caminhos do Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Verdade e amor São os caminhos do Senhor Cante Verdade e amor São os caminhos do Senhor Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Cristo morreu uma vez por todas Por causa dos pecados O justo pelos injustos Afim de nos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito No Espírito Ele foi também pregar aos Espíritos na prisão A saber, aos que foram desobedientes Antigamente Quando Deus usava de longaminidade Nos dias em que Noé construía a arca Nesta arca Umas poucas pessoas Oito Foram salvas por meio da água A arca A arca corresponde ao batismo Que hoje é a vossa salvação Pois o batismo Não serve para limpar o corpo da imundice Mas é um pedido a Deus Para obter uma boa consciência Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Ele subiu ao céu E está a direito de Deus Submetendo-se a Ele Anjos, dominações e potestades Palavra do Senhor Graças a Deus Cristo Mestre e Senhor A voz nosso louvor Dignar em vos falar Cristo Mestre e Senhor A voz do nosso louvor Dignar em vos falar O homem não vive somente de pão Mas de toda a palavra Da boca de Deus Cristo, Mestre, Senhor A voz do nosso louvor Dignar em vos falar Juntos Cristo, Mestre, Senhor A voz do nosso louvor Dignar em vos falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo O Espírito levou Jesus para o deserto E ele ficou no deserto durante quarenta dias E aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens E os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galileia Pregando o Evangelho de Deus E dizendo O tempo já se completou E o Reino de Deus está próximo Convertei-vos E crede no Evangelho Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Presentes aqui no nosso Santuário Nacional Também você que reza conosco Pelo nosso Aparecida Aparecida Ao vivo Estamos celebrando o primeiro domingo da quaresma Esse tempo tão especial Em nossas vidas Na nossa caminhada de fé Na nossa espiritualidade Tempo de mudança de vida Tempo de conversão Somos chamados todos A fazer um bom exame de consciência Apresentar para Deus O nosso coração Arrependido Contrito Sempre na certeza Da misericórdia infinita Temos um Pai Que perdoa Tudo Temos um Deus Que perdoa sempre Esta é a experiência Que fazemos Nesse tempo precioso Da quaresma Mudança de vida E a experiência De um Deus Apaixonado Pela humanidade Que nos dá sempre Uma oportunidade Nova Para recomeçar Toda a nossa caminhada E hoje Na liturgia da palavra Ouvimos Na primeira leitura O livro do Gênesis Que nos traz Esse relato Já conhecido por nós Desde os tempos Lá da nossa catequese Esse relato bíblico Sobre A arca de Noé O dilúvio Esta imagem Tão expressiva Desta água Que Transforma Tudo Regenera O texto de hoje Nos fala Desta aliança Que Deus faz Com o seu povo Depois de destruir Este mundo De pecado De infidelidade Deus dá uma nova chance Para a humanidade De se refazer É por isso então Que aparece Essa imagem Do arco Deus que Depõe O seu arco O seu instrumento De guerra Ele não vai mais Confrontar Não vai mais Guerriar Com a humanidade Está selado Um pacto Uma aliança Entre o céu E a terra Entre Deus E a humanidade As águas Do dilúvio Como Esta água Regeneradora Que renova Tudo Que traz Essa mudança Por isso que Desde as primeiras Comunidades cristãs Depois Os santos padres Da igreja Os primeiros teólogos Todos eles Leram Nesta imagem Do antigo testamento Da arca Do dilúvio Também A presença Do batismo Porque desta mesma forma O batismo Também é uma água Regeneradora Em nossas vidas No batismo Nós Morremos Para o pecado E ressurgimos Para uma vida nova Em Cristo Esta água Que transforma Tudo Esta água Que nos dá Um novo viver Por isso nós ouvimos Do autor Da primeira carta De São Pedro Que hoje É o dia Da salvação O autor Nos traz Esta mesma Comparação Da arca Com o batismo Justamente esta água Que serve Para limpar Para regenerar Para nos trazer Uma boa consciência Da nossa vida Em Jesus Cristo Quaresma Quaresma Tempo De renovação Quaresma Esse tempo Onde o nosso coração É transformado Para uma vida nova Em Jesus Depois ouvimos Também O evangelho Ouvimos Marcos Nos contando Das opções De Jesus Hoje Esse evangelho É uma verdadeira catequese Sobre as escolhas Que Jesus foi Fazendo Ao longo Da sua caminhada O texto Nos diz Que o Espírito Levou Jesus Para o deserto E ali Ele ficou Quarenta dias O deserto Na teologia De Israel É o lugar Privilegiado Do encontro Com Deus É o lugar Da intimidade Com Deus Por excelência Contudo O deserto Também É o lugar Da provação É o lugar Onde experimentamos A solidão O deserto É metáfora Do conhecimento De si mesmo Do autoconhecimento O deserto Tem todo esse simbolismo Essa riqueza E nesse deserto Jesus Então foi Tentado Mas ele não cede As tentações Tentações do poder Tentações Das honrarias Dos privilégios Não Jesus Responde De forma clara De forma plena O seu sim Ao evangelho De Deus Ao reino A proposta De Deus Responde Com a sua vida Então Nesse evangelho Temos Essa certeza Desta caminhada Que Jesus Foi construindo Uma caminhada De muita maturidade Foi entendendo Os designos De Deus Para A sua vida E depois Já no último Versículo Do evangelho De hoje Nos traz O conteúdo Da pregação De Jesus Ele que Venceu Todas As tentações Todas as ciladas Do demônio De sedução Para uma vida O tempo O tempo Já se completou É agora O tempo Favorável Da graça Do Pai Em nossas vidas E para Assumirmos Este tempo De Deus É preciso De um coração Renovado É preciso De conversão Convertei-vos E crede No evangelho Na boa nova Anunciada Nesta proposta Nesta novidade Que Jesus Traz Mudança De coração Conversão É o que pedimos Neste tempo Da quaresma Iniciando Esta nossa jornada De preparação Para celebrar Bem A festa Da vida A vitória Da Páscoa Nesses dias De quaresma Irmãos e irmãs Peçamos A força Do Espírito Santo Em nossas vidas Em nossos corações Queremos Vivenciar Este tempo De mudança Queremos Viver Esta conversão Ofertada Por Cristo Assim seja Amém Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Ó Pai De misericórdia Nosso coração Volta-se Para vós E espera Alcançar Vossa redenção Humildemente Vosso povo Vos clama Senhor Por vosso amor Escutai-nos Senhor Por vosso amor Escutai-nos Basei Vossa igreja Ser Cada vez mais Sacramento De vosso reino E fiel Defensora Da vida E da justiça Senhor Por vosso amor Escutai-nos Educai Nossas comunidades Na vivência Do evangelho Na prática Da caridade E da justiça Senhor Por vosso amor Escutai-nos Tornai-nos Sempre desejosos Da vivência Dos valores Insubstituíveis De vosso reino Senhor Por vosso amor Escutai-nos Dá-nos a graça De viver bem O tempo da quaresma E caminhar com Cristo Para a vida Senhor Por vosso amor Escutai-nos Ó Deus Que nossa vida Seja Proclamação Contínua De vossa bondade E misericórdia E convertei-nos Ainda mais Para o seguimento De Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Ofertório É entrega De amor Foi o próprio Senhor Que se ofereceu A nós Dando-nos A vida Em seu Filho Jesus Você que está aqui No santuário Quer fazer O seu Ofertório Dirija-se Aos cofres Nos corredores Ou espalhados Pelo santuário Ou através Dos nossos Colaboradores Devidamente Identificados Você que está Em casa Faça parte Da família Dos devotos Vamos juntos Evangelizar A beleza Do doar-se Do entregar-se Assim como Fez Jesus Desde já O nosso Muito obrigado Pela sua Generosidade E compromisso Cristão Enquanto nós Ofertamos Nós cantamos Número 15 Se bendito Senhor Para sempre Pelos frutos Das nossas Jornadas Repartidos A mesa Do reino Alucinam A paz Desejada Desejada Da vida Tu és A nossa salvação Ao prepararmos A tua mesa Em ti Em ti Buscamos Ressurreição Ser bendito Senhor Para sempre Pelos mares Os rios E as fontes Nos recordam A tua A tua Justiça Que nos Levam Ao novo Horizonte Senhor Da vida Tu és A nossa Salvação Ao prepararmos A tua Mesa Em ti Buscamos Ressurreição Orai Irmãos e irmãs Para que esta nossa família Reunida em nome de Cristo Possa oferecer um sacrifício Que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a sua santa igreja Nós vos pedimos Senhor Fazer que o nosso coração Corresponda A estas oferendas Com as quais iniciamos Nossa caminhada Para a Páscoa Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Nosso Senhor Jejuando Quarenta dias Jesus consagrou A observância Quaresmal E desarmando As ciladas Da antiga serpente E ensinou-nos A vencer O fermento Da maldade Para que pela Digna celebração Do mistério pascal Passemos um dia A Páscoa Eterna Por isso Hoje e sempre Com a multidão Dos anjos E dos santos Com um hino De louvor Nós vos aclamamos Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo Senhor Deus do Universo Céus e terra Proclamam a Vossa glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Vós sois Santo Ó Deus Do Universo E tudo Que criastes Proclama O vosso louvor Porque Por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E pela Força Do Espírito Santo Dais vida E santidade A todas As coisas E não Cessais De reunir Para vós Um povo Que vos oferecem Toda parte Do nascer Ao pôr do sol Um sacrifício Perfeito Por isso Ó Pai Nós vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem Consagradas A fim De que se tornem O corpo E o sangue De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou Celebrar Estes mistérios Enviai o vosso Espírito Santo Na noite Em que ia ser entregue Jesus Tomou o pão Pronunciou a bênção Em ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Pronunciou a bênção De ação De graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Agora Ó Pai O memorial Da paixão Redentora Do vosso Filho Da sua Gloriosa Ressurreição E ascensão Ao céu E enquanto Esperamos Sua nova Vinda Nós Vos oferecemos Em ação De graças Este sacrifício Vivo E santo Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oblação Da vossa igreja E reconhecei Nela O sacrifício Que nos reconciliou Convosco Concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso Filho Repletos Do Espírito Santo Nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito O Espírito Nos una Num só corpo Que o mesmo Espírito Faça de nós Uma eterna Oferenda Para alcançarmos A herança Com os vossos Eleitos A Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos Santos Apóstolos E gloriosos Mártires E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós Na vossa Presença Fazei de nós Uma perfeita Oferenda Nós Vos suplicamos Senhor Que este Sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai Na fé E na caridade A vossa Igreja Que caminha Neste mundo Com o vosso servo O Papa Francisco E o nosso Bispo Orlando Com os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros E diáconos Os outros ministros E o povo Por vós Redimido Atendei propício As preces Desta família Que reunistes Em vossa presença Reconduzi a vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Acolhei Com bondade No vosso reino Os nossos Irmãos e irmãs Que partiram Desta vida E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos Também nós Saciar-nos Eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele Dais ao mundo Todo o bem E toda a graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós Elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos A oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Quem come minha carne E bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Você que está aqui no Santuário Nacional For comungar Dirija-se aos corredores Comungue na frente do ministro Em seguida Dê lugar a seu irmão Para que também ele possa comungar Você que está em casa Nos acompanha nesta transmissão Faça comunhão espiritual Alimente-se da palavra de Deus E desta liturgia Cantemos Número 19 O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus A palavra da boca de Deus Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus A lei do Senhor A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor Os preceitos do Senhor são precisos E justos igualmente O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus É puro temor do Senhor É puro temor do Senhor O homem não vive somente de pão O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus Mas de toda palavra A palavra da boca de Deus Graças e louvores Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém No seu momento de ação de graças Agradeça a Jesus a comunhão que você recebeu Mas também reze Reze pela conversão Reze pelas vocações Apresente a Jesus O seu pároco O seu bispo Os religiosos lá da sua paróquia E juntos nós rezamos Pelo Santo Padre o Papa Francisco Pedindo pela fidelidade Pela perseverança dos ministros da igreja E pelas vocações Ó Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Com o presidente a nossa oração pós-comunhão Oremos Ó Deus Ó Deus Que nos alimentastes com este pão O que nutre a fé Incentiva a esperança E fortalece a caridade Dá e nos desejar O Cristo Pão vivo e verdadeiro E viver de toda a palavra que sai De vossa boca Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento da nossa consagração A Nossa Senhora Momento em que recordamos o nosso batismo Nosso compromisso de fé cristã Você que está aqui no santuário Estenda a sua mão a imagem de Nossa Senhora Vamos juntos renovar a nossa consagração Você que nos acompanha nessa transmissão Esteja com o coração voltado Para a casa de Nossa Senhora Acompanhemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos Fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amar-nos a bênção Acenando bem bonito Pedindo esta bênção Essa esta bênção para sua vida Aparecida Amar-nos a bênção Peça, Senhor, sobre o vosso povo, copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança. Na tentação, confirme-se a virtude e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estamos na casa de Nossa Senhora, a Ela uma salva de palmas. A Mãe de Deus e Nossa. Você de casa que rezou conosco, muito obrigado. Você que está aqui no santuário, depois do cântico final, a bênção dos objetos e lembranças. Grande abraço. Cantemos. Deus nos chama a libertação, a indiferença e na divisão. Onde está a tua irmã, teu irmão, eis a hora, o reino está perto, e na palavra e na conversão. Vocês todos irmãos.